Nós estamos na quarta onda, segunda Heloísa Buarque de Holanda, marcada por duas características muito fortes. Primeiro, porque ela diz que é um conjunto muito expressivo de mulheres que se valem das mídias para veicular suas produções literárias, então ela chama isso a geração das mídias, essas escritoras que não chegam a publicar os seus livros através das editoras, mas que publicam através de blogs, publicam através das redes, enfim, publicam através das mídias. E essa geração também, ela diz que é a geração que ela chama que tem direito ao corpo. Quando eu juntei essa questão, quando eu fiquei pensando sobre isso, foi aí que eu parei um pouco e pensei, então eu posso pensar as escritoras brasileiras contemporâneas através de um elemento, através de um, vamos dizer assim, de um referencial que é o corpo. Mas o direito ao corpo, entendido aqui, não só como direito ao corpo mesmo, direito de eu me vestir como quero, direito de ocupar o espaço que eu quero, direito de ser uma uma mulher íntegra, esse direito ao corpo físico, o espaço social também que eu ocupo, ampliando um pouco essa compreensão do sentido do corpo, e ter direito também a esse, e promover, vamos dizer assim, esse corpo literário. Então, seria um corpo que tem o sentido de corpo, mas que tem também um sentido muito mais amplo, muito mais significativo, muito mais simbólico, que é de pensar a própria literatura como um corpo. Então, essa literatura escrita pelas mulheres, ela comporia, na minha opinião, e agora eu estou entrando para aquilo que é a minha leitura desse corpus, aqui agora, não corpo, como um desse corpus que eu estou elegendo, de 11 livros, de 11 obras, como então uma literatura em que esse elemento corpo está presente e pode então fazer a grande junção para a minha leitura que eu quero fazer. Então, vamos adiante. Exatamente quando eu estava lendo isso e estava pensando nisso, eu fui preparar uma aula da graduação e para trabalhar com uma poetisa, uma poeta de que eu gosto muito, que se chama Ana Martins Marques e que tem vários livros, uma produção já bastante insistente, bastante reconhecida. E a Ana Martins Marques, ela tem um livro que é um dos que eu mais gosto, que se chama esse aqui, ó, Da Arte das Armadilhas. Da Arte das Armadilhas. Quem é meu aluno, foi minha aluna, já sabe que eu leio a Ana Martins Marques, do que eu gosto dela, porque eu acho que ela é muito importante nesse momento. A Ana Martins Marques é uma poeta que mora em Minas Gerais e nesse livro, eu estou dizendo que as coisas estavam se associando, ela escreveu um poema, tem um poema que é esse que eu estou reproduzindo aqui, que se chama Do Que Eu Fiz Hoje. E eu estava lendo esse poema com as alunas da graduação. E esse poema diz o seguinte, bem curtinho, é isso que está aqui na tela, pensar, despirme. Duas coisas que eu fiz hoje, as roupas ficaram pelo chão e os pensamentos não. Quando eu li esse poema, eu pensei que a gente podia associar essa proposta que eu estou fazendo, de ler a literatura brasileira através desse elemento chamado corpo, porque o poema da Ana Martins Marques vai me levar exatamente a essa possibilidade dessa hermenêutica, quer dizer, o que ela fez? Ela pensou e despiu-se. Então, é uma atitude de despir-se, de tirar a roupa, mas ao mesmo tempo, essas roupas que ficaram, as roupas ficaram pelo chão, mas os pensamentos não. Bom, existe toda uma semântica aqui que a gente pode trabalhar, né? O fato de que ela tirou a roupa, mas as ideias, as reflexões ficaram, e o fato de que ela se despiu, isto significa também que ela pode ter assumido uma posição de despiu-se, mostrou-se, quer se mostrar, quer ser visível, não quer deixar de ser, quer deixar de ser invisível. Então, é o corpo aqui que ela despe, mas ao mesmo tempo é um corpo que ela possibilita, que ela permite, que ela vai querer que se torne visível. E esse corpo vai se tornar visível através de uma série de questões que a gente vai ver agora. Então, eu tomei o poema dela como ponto de partida, exatamente isso, para nós assumirmos duas atitudes, né? Uma primeira atitude seria despir-se, quer dizer, eu estou afim de mostrar, de me mostrar, de mostrar a minha produção, e ao mesmo tempo de pensar. São duas questões que aparecem a partir de agora. Então, o poema dela é simplesmente, e para mim, um ponto de partida para a condução dessa discussão que eu quero fazer. E o livro dela, que é esse aqui, é um livro ultra interessante, que eu acho, porque ela trabalha toda, uma primeira parte do livro com um universo feminino, marcadamente feminino, poetizando coisas desse universo feminino que não são absolutamente feminino, que não são, digamos assim, coisinhas, ela não transforma em coisinhas. Ela poetiza uma torneira, ela poetiza um açucareiro, ela poetiza um capacho, ela poetiza esses objetos que fazem parte desse universo feminino, mas ela vai dar, vai fazer com que eles se tornem elementos para uma grande reflexão. Por exemplo, tem um poema que eu gosto muito de trabalhar, que é um poema que é muito curtinho, é tipo quase um haikai, que se chama Capacho, e tem três versos. O primeiro poema se chama Capacho, tem três versos. O primeiro verso é Rom, o segundo verso é Sweet, e o terceiro verso é Rua. É quando ela inverte, ela usa a mesma aliteração, home, home sweet, home, ela alitera o home para a rua, dando uma inversão total para esse poema aí. Então, vocês vejam que por aí já dá para a gente imaginar os outros objetos que ela poetiza e o valor significativo que ela dá para esses objetos. Depois disso aí, eu escolhi, e agora eu vou começar a pensar, pode passar o seguinte, então, o slide seguinte. Olha aqui. Aqui, ó. Então, eu, olha lá quem tá ali, ó. Sabe quem é que tá aqui, Cristina? Um professor chamado Albino. O Albino. Tudo bom? O Albino tá ali, ó. Olha, eu vou ter que falar coisa muito séria hoje, muito importante. Oi, professor, olha. Olha lá, Marlene e o Albino. Ai, que máximo! Quem é que tá falando aí contigo? Eu, a Cristina. A Cristina? A Cristina Piana? Tá bom. Quem é? Tá? Bom, então, continuamos. Então, tá, prazer em ver vocês aí, os dois. Olha só, que amores. Muito obrigado. Desculpa o atraso, viu? Tá, tu não pegou o começo, então? Não, mas pode continuar. Eu dou a recuperação depois, depois eu vou, tá? Eu dou, deixa eu fazer um trabalhinho extra aí. Bom, depois desse livro, o que eu juntei com o outro, que eu tô chamando nesse, o primeiro conjunto, vamos dizer, o corpo da mulher, é um livro que talvez vocês já tenham lido, que se chama esse aqui, ó, Uma Duas, escrito pela Eliane Brum. Todo mundo sabe hoje quem é a Eliane Brum, uma jornalista brasileira, gaúcha também, brasileira, gaúcha, a gente dizer gaúcha. E o livro dela é um livro muito, muito, muito especial e, ao mesmo tempo, um livro, assim, que tem muito dessa corporeidade. Essa palavra também é uma palavra que hoje a gente vê muito isso, né? Cristina, dá pra tirar do ar o slide pra eu ver as pessoas que eu acho mais legal do que tá vendo o slide aqui? Ah, tá muito melhor. Esse livro aqui, ó, da Eliane Brum, é um livro muito interessante. Eu vou mostrar pra vocês, assim vocês talvez possam... Ele é todo escrito em vermelho e não só numa única cor de vermelho, ele tá escrito também em outros tons de vermelho. Ele tem toda uma composição gráfica extremamente cuidadosa. Ele tem essa divisão aqui, por quê? Isso aqui é uma história entre uma mãe e uma filha, mas é uma história absolutamente, vamos dizer assim, dolorosa. É uma relação muito difícil entre uma mãe e uma filha. E essa filha, por razões, assim, de uma infância muito sofrida e de uma infância muito traumática, ela é atualmente uma mulher... Ela é também jornalista, uma mulher que deve ter uns 30 e poucos anos, essa personagem, e ela tem uma questão que a marca, ela se mutila. Ela, então, rasga o corpo como uma espécie, assim, de uma mutilação mesmo, né? E como uma não aceitação daquela vida que ela tem. Do outro lado, na outra metade, está uma mãe com a qual ela não se dá, e essa mãe tá passando agora por um processo tremendo, a mãe dela tá doente, tá no hospital, tá nos últimos momentos, e manda chamá-la. E ela, com muita remitência e muito ódio, vai visitar essa mãe e se estabelece entre elas agora um concílio, vamos dizer assim, uma concordância final nesses momentos de morte. Então, é um livro, assim, bastante... É um livro bastante doído. Quando a gente lê, ele tem toda essa envergadura dessas durezas da vida, desses sacrifícios, dessas relações muito difíceis, o que tá mostrando que a escritora brasileira, hoje, esse é um dos pontos que eu quero depois concluir com vocês, ela não é uma escritora que vai só contar as coisinhas, vamos explicar, geral, às vezes, há uma ideia de que, ah, é uma escritora, ela conta coisinhas banais, assim, as relações muito, né, só afetivas. Não, ela hoje tem uma consciência muito grande dessas relações, e muito grande sobre essa ideia que hoje se discute muito nesses estudos feministas, que são dois conceitos, eu vou limitar dois conceitos. Um é a corporeidade, quer dizer, a consciência que tu tem desse corpo e o direito que tu tem sobre o teu corpo. Vejam, por exemplo, todas as cenas que a gente conhece das mulheres usando uma roupa e aí dizem, ah, porque ela tava com aquela roupa ali, ela tinha mesmo que ser atacada, ela tinha que ser, né? Essa é a ideia. E a segunda, a ideia que preside nesses estudos feministas também, é a ideia da sororidade. de a mulher que se coloca no lugar da outra mulher capaz de ser solidária com ela, de sentir com ela, de viver com ela os seus dramas, né, e ser solidária com ela. Então, esse conceito da teoria feminista, esses dois conceitos da teoria feminista, vocês podem, por exemplo, invocar nos trabalhos que vocês fazem, discutir como dois conceitos hoje muito presentes. A corporeidade e a sororidade. Sororidade, sobretudo, é entre mulheres. As mulheres que se colocam ao lado das outras mulheres e que não são inimigas, não são antagônicas, mas que se ajudam, que são solidárias a elas nos seus problemas, os mais diversos. Então, esse livro aqui, nós podemos trabalhar dois conceitos, corporeidade e sororidade. Com certeza. Vamos adiante. Num segundo conjunto, assim, que eu pensei, um outro, agora se quiserem mostrar o slide. Olha aqui, gurias e gurias, se vocês quiserem interromper, pra mim não tem problema nenhum, tá? Senão eu fico aqui só dominando a palavra. O segundo conjunto que eu queria agora passar, pode passar agora, sair do corpo da mulher, que é seu deidor. E entrar num outro corpo que também é muito legal, que é o seguinte, ó. Esse livro aqui, vocês devem conhecer, porque ele, hoje, ele circula pela rede de montão e, ao mesmo tempo, ele também é um livro que tem muitos dos... que recorta muito esse livro por causa da fala da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, vocês rapidamente devem conhecer a história dela, né? Uma mulher negra, professora, que nunca teve nenhuma presença na história da literatura brasileira e que, de repente, ela é alçada a uma grande posição, sobretudo por esse livro aqui, esse livro chamado Ponciá Vicêncio, né? Que ela escreveu em 2017. Esse livro conta uma história e aí eu também quero fazer um segundo reforço daquela questão que eu tava levantando. Uma outra questão é que, hoje, as mulheres, se elas não contam mais essas historinhas que dizem respeito só a amores bem-sucedidos ou a casamentos muito bem feitos, ou um lar muito bem administrado e muito feliz, elas também são muito personagens das histórias que elas contam, tá? Então, a mulher se tornou a grande personagem do romance por ela produzido. E nesse romance aqui, da Conceição Evaristo, ela conta a história, é uma história de... de gente muito pobre, sem nenhum cabedal, tanto que esse sobrenome Vicêncio é dado pelo dono da fazenda a que ela pertencia. Mas tem uma frase muito bonita já no início, que vocês pegam todo o sentido que ela vai dar pro livro, pra discutir o lugar da mulher nessa obra, quando ela diz o seguinte, a Ponciá é uma menina e a mãe dela dizia sempre pra ela que ela não podia passar por baixo do arco-íris, porque se ela passasse por baixo do arco-íris, quando o arco-íris estava no céu, ela virava menino. O livro começa assim e vai ser, portanto, a história dessa Ponciá e como ela vai vencendo todas essas condições adversas de mulher pobre, negra, e que tem muito medo da identidade dela. E a história gira em torno da mãe dela e de um irmão dela. O pai morre por se enrolar da narrativa e ela tem uma figura muito marcante pra ela que é o avô. O avô dela era um empregado de uma estância e num dia de muita raiva e num dia de muita fúria ele matou a mulher, a avó da Ponciá. E quando ele matou a avó da Ponciá ele ficou tão desatinado com o ato que ele tinha praticado que ele mutilou o braço dele. E ele ficou com o bracinho meio tortinho, meio assim, um colejado. E a Ponciá, quando menina, via esse avô que trabalhava com o barro com aquele braço meio torto, meio mal arrumado, e ela começou a imitar o avô, ela imitava o braço do avô, embora ela fosse normal, e começou a trabalhar com o barro. Esse barro, ele é muito simbólico e ele é muito significativo porque, na verdade, é o barro com que eles são modelados. É o barro com que essa mulher é modelada. Ela é modelada pobremente, do ponto de vista ainda com a marca da escravidão, uma mulher negra, e ela vai para a cidade para tentar melhorar um pouco a vida dela. Lá ela é uma empregada doméstica, arruma um namorado que só prejudica ela, e ela depois que já é uma mulher adulta e tal, todo o caminho dela é fazer com que a mãe e o irmão sejam retirados daquele mundo tão primitivo, tão primário, tão adverso para eles, para levá-los então para a cidade. É uma história muito bonita porque também essa Ponciá, ela trabalha com uma espécie assim, é como se ela construísse, através desse barro que ela herda do avô, a própria história dela. E ela vai se transformar depois numa mulher que vai ser reconhecida, a grande cena da identificação dela com a mãe, é quando a mãe indo para a cidade vê que aquela mulher que modelava aquele barro só pode ser a filha dela porque ela reconhece naqueles objetos os objetos que ela trabalhava desde criança. Então é uma história muito bonita e aí entra um outro componente que é essa memória ancestral que ela carrega não só na cabeça, não só no pensamento dela, mas que ela carrega também através das marcas que ela foi herdando desse avô, quer dizer, essa história dela vai passando como uma história ancestral mesmo. Um outro livro que eu também quero falar para vocês, que eu gosto muito, que eu acho que é muito pouco conhecido, não sei se vocês conhecem, se chama Tuiatã. Tuiatã é um livro escrito por uma gaúcha de Pelotas, a Hilda Simões Lopes, que é da mesma família do João Simões Lopes Neto, e nesse romance aqui, esse romance de 557 páginas, que é isto aqui, se quiserem pode tirar de novo o PowerPoint, esse romance de 557 páginas, a Hilda Simões nos conta uma história linda, que é uma história também, que eu estou chamando da memória, porque ela vai ao século XVII, ela vai retornar ao século XVII, e vai buscar lá os ancestrais dessa família Simões Lopes Neto. É a família dela, mas não é só uma história dessa família dela, ela vai também trazer toda a história, vamos dizer, da formação do Rio Grande do Sul, lá no espaço da Península Ibérica, quando os espanhóis e os portugueses se encontraram, aquelas famílias foram se misturando, foram casando, foram se ajeitando, foram se modelando, até que eles formaram essa grande família Simões Lopes Neto. E tem uma personagem aqui, que para a gente que está trabalhando com toda essa questão desse feminismo, essa questão dessas ideias feministas, tem nessa formação dessa família uma figura que é uma cigana, uma cigana que tem, assim, uma impressionante presença nesse livro, e que é uma das personagens mais bonitas, mais bem construídas, construídas, porque traz não só essa herança, uma família tão nobre, uma família Simões Lopes Neto, como que lá na sua retaguarda, lá na sua origem, na sua primordialidade, na sua construção, ela vai ter uma figura como uma cigana, parece que ela só vem de nobres, de fidalgos, de gente muito bem construída. E essa figura, ela vai ser uma marca para todas as gerações e sobretudo para as gerações de mulheres. Então, claro, depois eles vêm para o Brasil, a família continua aqui, vai chegar na família Simões Lopes Neto, vai aparecer o João Simões Lopes Neto como herdeiro de toda essa tradição. Então, esse livro aí conta, recupera pela memória a formação da família, mas não é só a formação da família, é a formação das relações entre Portugal e Espanha, das relações Portugal-Brasil, das relações Brasil-Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, para construir esse grande e monumental romance. É um romance, sim, vocês estão acostumados a ler O Tempo e o Vento, conhece a história da Anaterra, do Capitão Rodrigo, que são o par fundador, sobretudo aqui para os estrangeiros que não conhecem, devem ler o primeiro volume do Tempo e o Vento, sobretudo o Continente, quando a grande representação ficcional, o grande mito de construção do Rio Grande do Sul, mas aqui vocês também têm essa mesma formação e esse mesmo mito através dessa composição, desse romance e com figuras femininas absolutamente muito importantes. Então, é um romance que, embora ele seja enorme, como eu estou mostrando aqui para vocês, e Tu e a Tã, para você saber, ela dá esse título para esse romance, é um pássaro que acompanha sempre a família, que está sempre junto dessa família. Então, é como se ele cantasse, soprasse e ajudasse também a contar essa história. está tudo bem aí? Todo mundo está entendendo? Eu estou no segundo momento, agora, um corpo, eu poderia dizer um corpo histórico, mas eu quis dizer um corpo memorialístico, porque eu acho que hoje a memória é um dos grandes componentes que a gente pode trabalhar e trabalhar todos esses romances aí, se eu pudesse, se eu pegasse pelo conjunto, pelo índice da memória, eles também dariam certo. Bom, depois eu vou agora para o terceiro conjunto, vamos dizer assim, olha, eu já tenho que me apressar, terceiro conjunto, que é esse aqui, pode passar esse, tá, eu chamei o corpo torturado, e agora vocês vão ver que tem dois romances, dois romances, e vejo também que eu estou trabalhando com romances bem contemporâneos, assim, 2019 e 2020, e nenhum passou de 2010, o mais antigo que eu estou apresentando aqui é de 2011. Esse aqui é um romance que foi, veio no ano passado, a publicação, que se chama O Corpo Invisível, eu chamei a atenção no início que essa palavra invisível aparecia muito, por que o corpo é invisível? Essa história aqui é uma história de uma mulher que participou, que esteve envolvida com a guerrilha brasileira durante o período da ditadura militar, e agora o filho dela, o Daniel, sai à procura dessa mulher porque quer reconstruir a história pessoal e, claro, que acaba também reconstruindo a história do Brasil. E por isso que eu chamei o corpo torturado, porque ela passa por um processo de tortura, é uma mulher, não é um homem que passa pelo processo de tortura, é uma mulher, ela vai por uma das guerrilhas mais terríveis que ocorreram no Brasil, ela é torturada e ele, então, parte numa missão para descobrir quem é essa mãe. e junto com isso tem um outro livrinho, livrinho porque ele é pequenininho, mas não em densidade, esse aqui, volto na semana, volto semana que vem, não tenho na, volto semana que vem, escrito por uma gaúcha chamada Maria Pila, eu estou dizendo gaúcha porque parece que ela não é brasileira, mas é só para dizer que como as gaúchas estão, assim, absolutamente produtivas e com textos muito bons, é um livro que saiu em 2015, essa Maria Pila aqui foi uma jornalista que passou por todo o processo de tortura, passou por todo, foi presa na ditadura e foi presa na Argentina, depois ela foi exilada na França, morou muitos anos na França, até que ela resolveu no início da década de 2010, achou que era hora de voltar ao Brasil e escreve esse pequeno livro aqui, esse livro é muito legal, ele é todo construído em torno de capítulos muito curtinhos, muito curtinhos, assim, por exemplo, um capítulo não tem nem, às vezes, não tem nem duas páginas e ele é um capítulo indicado por datas, 1975, 1963, 1965, mas não é numa sequência linear, por quê? Porque o processo dela é um processo de rememoração, é um processo também de memória e ela lembra primeiro um episódio de 75, outro episódio de 60 e poucos, outro episódio, e o livro se chama Volta Semana Que Vem porque ela estava conversando com o pai e de repente ela disse pra ele, olha, eu vou sair e volto na semana que vem e ela demorou muitíssimos anos pra voltar, que foi quando ela saiu que ela foi presa e aí então ela não pôde voltar e o livro se chama exatamente, tem o título da frase que ela usou para dizer para o pai que ela ia voltar e não voltou. Então eu chamei esses dois aí o corpo torturado que na verdade é o corpo, de novo vocês veem como esse corpo está presente e como nesse romance aqui a palavra invisível que foi uma palavra que eu invoquei no início ela está presente no título, invisível, por quê? Porque a mulher era invisível, porque a história dela era invisível. E aí vem o outro conjunto logo depois desse aí podem passar por favor o slide, o powerpoint como dizia o nosso querido colega Mosqueira um powerpoint e agora a página seguinte e agora eu vou me deter mas muito rapidamente também em três romances vocês vão ver que três não, desculpe, um é um livro de poemas, um é de 2020 que acaba de sair, acaba de sair e eu já li esse livro e de novo olha aqui, esse aqui se chama A Vida Invisível de Euridice de Gusmão, A Vida Invisível, já tinha o invisível lá e apareceu o invisível aqui de novo. um outro que eu gosto muito de título que se chama Não Vou Mais Lavar os Pratos eu adoro porque eu acho que é um título pra mim tem um horror disso e o terceiro é um livro que se chama Maria Altamira que saiu agora em abril abril desse ano. esse livro A Vida Invisível de Euridice de Gusmão talvez algumas de vocês alguns de vocês tenham assistido o filme era um filme que saiu há pouco que se chama A Vida de Euridice por que que esse livro é legal? esse livro aqui eu acho muito interessante porque ele conta uma história de duas moças na década de 50 no Rio de Janeiro cujo único fim seria, vamos dizer casarem casarem, ter filhos e continuar aquela sucessão da vida familiar uma delas vai cumprir esse papel e fica muito infeliz e a outra ela não aceita não aceita isso aí sai de casa padece o que dá o que é possível o que é imaginável mas é a mais feliz delas todas das duas das duas irmãs e essa Euridice de Gusmão que é a vida invisível dela ela quer fazer tudo ela quer ser tudo e o marido não deixa ela fazer nada então ela quer escrever um livro de receitas ela quer costurar ela quer ser uma bela costureira e ela tem que estar fazendo todas essas coisas enquanto o marido não está em casa porque ele não admite porque aquele não é o comportamento das mulheres naquele momento então é um romance que se passa na década de 50 no Rio como eu estou dizendo é um romance de costumes nós vemos assim o que que era o que que estava na moda naquele momento moda não a moda de vestir mas o que que fazia a cena cultural e social do Brasil naquele momento os pequenos armazéns as pequenas farmácias as pequenas livrarias a vida entre vizinhos a vida das crianças a vida na escola e o como era a vida de uma mulher dona de casa dentro de casa atendendo filhos e maridos então é um romance que para quem não tem ideia disso aí que acha que a vida é muito diferente a vida não a vida invisível da Euridice de Guzmão se torna a vida visível bom esse aqui é um livro escrito é um livro de poemas muito forte muito forte escrito por uma uma poeta eu vou dizer que ele é negra para dar uma força maior para esse texto a Cristiane Sobral ela já andou na PUC há algum tempo e é um livro em que ela realmente tem uma posição marcante sobre a vida das mulheres hoje e como ela rejeita certas atitudes que declaradamente são atribuídas às mulheres e ela diz não, não é mais isso aí então o poema mais que eu acho o poema mais forte dela é esse que ela diz eu não vou mais lavar os pratos no sentido de dizer eu não vou mais cumprir aqueles papéis que são tradicionais eu quero agora uma outra uma outra vida para mim e esse é quase uma metáfora da vida que ela não quer mais levar e depois eu vou mostrar para vocês o livro mais atual romance talvez um dos romances mais atuais que tem que se chama Maria Altamira que foi como eu disse produzido é um romance é assim ele é do ponto de vista gráfico ele é uma coisa muito bonita por que que ele tem uma capa marrom assim nessa tonalidade e tem esse mapa aqui porque é uma história e talvez aqui a grande originalidade do texto esteja nisso é o fato de que essa Maria Altamira ela é descendente de índios e tem aqui uma personagem indígena uma mulher e muito o espaço do romance é um espaço também que o romance se desenvolve e muitos desses espaços do Xingu do Araguaia do Alto Tocantins um lugar onde não há uma civilização mas há tribos de índios e todos os movimentos que se fazem ali a relação que se dá entre aquilo que se diz que gostam de dizer que não é a barbárie representada por esses povos e a civilização quando ela chega lá e a escolha dessa cor aqui é porque a cor representaria assim o território onde se passa o romance tá então ele é todo ele é todo nessa tonalidade nessa tonalidade tem os mapas aqui e a grande e tem duas narradoras e a identificação dessas narradoras se dá também por uma questão gráfica que é a mudança das páginas aqui em preto já é uma outra narradora e assim sucessivamente é um livro muito interessante exatamente porque coloca no ar uma figura que até então não tinha aparecido que é essa descendência ou essa relação que se estabelece uma mulher com uma mulher indígena é uma mulher indígena tá então é muito original bom eu tô indo bem depressa porque senão não vai dar tempo de tudo eu vou agora por último pra depois dar tempo da gente conversar sobre alguma coisa e vou trabalhar agora vou apresentar pra vocês se vocês não conhecem mas é claro que muitos já conhecem até porque eu já trabalhei muito em aula um romance um romance pequeno e que eu acho de um vigor incrível e que considero um dos grandes romances um dos grandes livros escritos ultimamente que se chama A Ponta do Silêncio escrito pela Valesca de Assis e eu chamei isso Corpo e a Linguagem por que que é o Corpo e a Linguagem? essa história aqui eu vou dar só um spoilerzinho bem pequeno que depois eu acho que vocês vão ler essa aqui é a história de uma mulher que tem uma que casa com o melhor partido da cidade o melhor partido do cara mais assim rico e bem sucedido de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul e ela tem um casamento ultra feliz porque o homem a desconsidera totalmente porque não acha que ela esteja a altura dele a altura da família dele a altura da importância que ele tem ela é uma professora ela tem uma relação muito boa muito afetiva com os alunos que é quando ela manifesta esse afeto que ela tem e o homem começa à medida que o casamento vai se desenrolando ela já tem filhos adultos e filhos casados ela convida os filhos para virem passar o Natal com eles ele tinha muita uma relação muito atritada com os filhos e numa determinada uma das cenas do livro não se esclarece se ele ele cai bate a cabeça num lugar e morre ou se ela acaba matando ele e essa é a grande incógnita do romance eu tenho uma posição os alunos às vezes tem outra a Valesca tem outra mas isso não importa importa que ela é julgada ela então vai ser presa quem aprende é um delegado que tinha sido aluno dela e ele diz como que aquela professora tão querida tão afetiva tão ela praticou esse crime ele tem uma dúvida incrível sobre isso e ela nunca fala ela nunca diz nada nem que foi e nem que não foi então entra aqui a grande questão da linguagem o direito que ela tem ao silêncio e como é que ela fala ela vai se expressar através de cartas e tem várias vozes que estão presentes nessa narrativa aqui vozes geralmente acusatórias e que vão para os programas de rádio da cidade para acusar essa mulher ela matou ela é uma safada ela é uma sem vergonha aquele homem tão bom de uma família rica e tal então um livro pequeno um livro pequeno um livro fininho vocês podem ver aqui um livro de cento e poucos uma coisa acho que é oitenta e poucas faixas ela conta uma história muito, muito, muito boa então eu até diria assim querem ler um bom livro leiam esse aqui é maravilhoso e por fim por fim é um livro do ano passado escrito por uma uma das mais famosas escritoras do Brasil da contemporaneidade a Maria Valéria Rezende ela ontem estava numa live ali no no Delfos a Maria Valéria Rezende eu digo eu conto sempre isso mas digo que não é isso só ela é freira ela mora numa casa de irmãs ela mesma ela é assumidamente uma irmã religiosa ela tem uma produção muito boa muito grande já ela escreveu um livro que também é muito interessante que se chama Quarenta Dias que se passa aqui em Porto Alegre várias vezes eu já li também com os alunos esse livro e nesse livro aqui ela se chama Carta à Rainha Louca por que que eu coloquei o corpo e a linguagem? Porque nesse Carta à Rainha Louca é a história de uma moça presa o que se passa no século XVIII ela está presa num convento em Olinda em Pernambuco no Brasil e ela escreve uma carta à Rainha Dona Maria I conhecida como a Rainha Louca em que ela expõe todas as condições de vida que ela está levando nesse convento as terríveis condições de vida que ela está levando nesse momento nesse convento e é uma história então em que ela não só vai expor as suas condições pessoais a sua situação de mulher que também é um pouco ousada porque ela também desafia muito das regras mas também a situação brasileira da história brasileira da colonização brasileira que está ocorrendo em Recife nesse momento é uma espécie assim ó ela escreve e o genial do livro está que ela a Maria Valéria Rezende vivendo no século XXI sendo uma mulher do século XXI ela escreve esse livro como se ela fosse uma mulher do século XVIII então ela se dirige a rainha louca dizendo perdoai vossa majestade fidelíssima perdoai a essa mulher e ela escreve como se ela estivesse escrevendo uma carta do século XVIII então vocês imaginem a dificuldade de tu ser uma mulher do século XX tendo que te reportar uma linguagem do século XVIII para mandar para criar essa situação de que ela está mandando uma carta para essa rainha que vive no século XVIII então é também eu estabeleci essa relação que são duas linguagens no caso do livro da Valesca é o silenciamento da linguagem porque ela não fala e no caso da Maria Valéria é a verborragia dessa freira que conta as suas peripécias porque ela é muito safadinha também ela foge do convento ela faz um monte de coisa é legal isso de ver e por outro lado como é que ela vai contar para essa rainha e contar também todas as disparidades e as irregularidades que ocorrem nesse Brasil do século XVIII então esses foram os livros que eu escolhi então por que a gente tem que ler essas mulheres? e a pergunta que eu queria terminar fazendo isso fazendo é por que? claro que eu estou pensando em alguma coisa vocês agora podem depois me dizer por que vocês acham que devem ler eu acho que a gente tem que ler porque olha aqui essas mulheres estão escrevendo sobre assuntos muito, 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 muito interessantes e originais elas não estão escrevendo mais sobre uma posição submissa aquela subalternidade feminina ela está saindo dos deuses elas estão e agora eu volto ao poema com que eu comecei elas estão se despindo no sentido do que elas estão mostrando o que que elas querem elas estão dizendo qual é o lugar que elas ocupam elas estão dizendo como elas querem este corpo como elas querem construir este corpo um corpo social diferente com direito a sua autonomia com direito a suas verdades com direito a sua palavra com direito a sua fala com todo o respeito elas querem isso então há aqui nessas narrativas e eu estou como eu disse eu peguei 11 aqui mas eu poderia ir ali na minha na minha prateleira e pegar outras tantas eu poderia chegar a conclusões parecidas o que está acontecendo também é que hoje as escritoras mulheres elas também se tornam protagonistas das suas próprias histórias e não são histórias absolutamente edulcoradas histórias cordeirosinhas histórias de amores bem sucedidos são histórias muito fortes são histórias que contam coisas muito muito digamos assim não é pesadas mas são muito muito sérias por exemplo tu pode falar sobre cor tu pode falar sobre memória tu pode falar sobre raça tu pode falar sobre família tu pode falar sobre as relações mãe e filha tu pode falar sobre política sobre tortura sobre casamento esses assuntos que como diriam os portugueses em homenagem a Conceição nomeadamente seriam assuntos mais adequados para as mulheres hoje são assuntos que elas elas renovam elas renovam esse elenco de temas e a perspectiva com que elas fazem isso por outro lado também se a gente fosse pensar e não é o meu objetivo aqui porque não daria tempo é de que recursos elas valem para contar isso elas se valem de muitos recursos pode ser o discurso da memória pode ser o discurso do diário pode ser pode ser uma uma construção como aquela da Eliane Brum em que ela constrói o livro em duas partes e essas duas partes contém o vermelho do sangue ela escreve com esse vermelho desse sangue então vocês vejam que há muitos aspectos não só de ordem editorial mas de ordem temática e de ordem também de recursos construtivos dessa narrativa que eu acho que são tremendamente importantes para a gente ler há portanto a revelação eu vou dizer assim de um sujeito feminino que talvez a gente só lendo possa entender o que está por aí e por fim eu vou terminar com uma frasezinha assim só para dizer vou deixar uma frase que eu gosto muito que foi dita pela Virginia Woolf quando estava quando ela escreveu aquele livro Um Teto Todo Seu que foi um grande uma grande revelação do discurso feminista e ela escreveu o seguinte não há portão nem fechadura nem trinco que você consiga colocar na liberdade da minha mente então não há portão não há trinco não há nada que podem colocar na liberdade da nossa mente nós estamos aqui para pensar sobre essas questões é isso acho que eu falei quase uma hora não menos de uma hora e agora se quiserem comentar perguntar dizer não gostei não concordei vamos falar tá? bom então que bom Maria Eunice muito obrigada pelo aceite né? e sempre nos abrilhantando com o teu conhecimento eu te confesso que eu não conheço maior parte quer dizer conheço de nome mas não li essas obras e fiquei muito muito motivada para ler as obras principalmente nesse momento de quarentena né? isso é gostei muito da maneira como tu dividiste as obras em partes e sempre aquela apresentação bem didática e acredito que todo mundo conseguiu também aproveitar bastante eu acho que agora a gente abre para as perguntas né? o pessoal com certeza vai querer fazer alguma pergunta mais específica então fiquem à vontade tá? eu acho que a gente pode fazer assim por ordem de tem uma coisinha no Zoom que eu aprendi não sei se tu deve saber porque tu maneja muito mais do que eu eu aprendi esses dias que eu tava numa reunião a gente bota uma coluninha aqui do lado não sei como é que é e aí aparece assim um tu levantar a mão quando tu quer falar tu já viu isso? ah é o chat? eu não sei aí me ensinaram eu já queria falar numa reunião levantei a mão porque eu me achei bem fina mas eu não sei acho que as meninas podem me ajudar é ali no reações eu pego disso é no reações tem a mãozinha ali é a gente levanta assim aí tem as como é que é? a Cássia tá a Cássia tá então podem começar a reagir gente quem é que quer? ó já tá o Albino já tá reagindo ah fala lá Albino mais feminino de todos vamos lá eu não tô ouvindo ele tu tá? não eu só tô ouvindo bem longe bem longe eu acho que tu tem que chegar um pouquinho mais pra perto do microfone olá boa tarde professora agora estamos te ouvindo desculpa hoje tem um pouco problema com a conexão então o que mais? é o Jiménez tá te apresenta Zenito te apresenta ok em primeiro peço muito desculpa porque hoje tem um pouco problema com a conexão por isso entrei mais tarde como eu sou Zenito Pintos sou um estudante do Timor-Leste neste momento consigo curso na PUC sou um estudante mais tarde gostei como gostei muito da apresentação da professora uma coisa que me interessou uma coisa que me interessou como uma inspiração relaciona com as romances que você falou isso é muito interessante pra mim quero saber é uma coisa que pra mim nunca nunca no nosso país nunca foi explorado nunca foi toda pessoa ou estudante nunca lê não tem um hábito de ler como as romances mas como os livros então essa é uma coisa que é muito interessante e eu também tenho curiosidade como a senhora conheceu bem conheceu bem o romance eu quero saber como é que nós podemos construir um romance esse exemplo como eu queria escrever um romance então como é que eu faço que eu posso escrever porque eu tenho uma iniciativa para escrever também ah bom aí eu acho que aí o melhor de tudo é tu participares do curso de escrita criativa que nós temos aqui na PUC e tem o curso de escrita criativa te dirige para a escrita do romance para a escrita do conto para a escrita do poema então eu acho que o que tu precisas fazer nesse sentido é te inscrever olha tu tá aqui na universidade na melhor universidade para aproveitar esses recursos porque a PUC é reconhecidíssima como a universidade que tem o curso de escrita criativa mais famoso não é mais famoso é o melhor do Brasil então eu acho que tu deverias procurar este curso vamos dizer assim procura um professor a própria professora Cristina pode te pode te indicar como tu vai chegar a este curso e aproveitar essa oportunidade para buscar essa fundamentação tá bem legal isso eu acho que é muito interessante tá vai lá vai levar para o Timor Leste o teu romance já não é não mas é verdade o nosso curso é o curso reconhecidamente formador está muito interessante porque no nosso país não existem muitas pessoas que escrevem mais relacionado com o romance e a maioria dos estudantes relativamente na faculdade ainda não explorou muito essa parte também sim 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 pois é então tu pode tu pode aqui digamos te fundamentar e depois tu ser lá no Timor Leste o grande formador de novos escritores quem sabe lá se não está aí um grande futuro para ti eu estou falando muito sério isso não é Cristina? com certeza com certeza muito bom obrigada Adrinito vamos ver agora quem mais quer fazer pergunta e aí as gurias vamos fazer uma pergunta aqui assim agora vou começar quem é que já leu o que do que eu falei? o que vocês já leram dessas obras que eu falei? o que vocês já leram há bastante coisa posso falar? pode eu li eu li agora na quarentena eu li para a seleção do mestrado da arte das armadilhas sim uma duas eu li agora na quarentena eu queria fazer só um comentário que também tem a ver com a produção do livro que em cada página tem o número das duas páginas isso e eu acho que isso também dá um significado para o livro para essa questão da sororidade entre a mãe e a filha isso e tu sabe deixa eu só te atrapalhar para te dizer uma coisa sabia que na versão em pdf ele não tem a cor e não tem esses detalhes? imagina né aí não tem não imprime todo esse sentido não a vida invisível também da Euridice de Guzmão eu achei muito bom também fazendo um comentário sobre que ela mostra ali que ela pode fazer tudo o que as mulheres fazem e ainda assim no caso naquela época ela poderia fazer tudo o que as mulheres fazem e ainda assim poderia fazer outras coisas que ela tinha vontade de fazer como escrever o livro de culinária depois ter o ateliê para atender as mulheres e tudo mais e depois A Ponta do Silêncio que foi sobre o meu TCC e eu até queria ler aqui uma passagem eu acho que é uma uma passagem desse livro que tudo bem ele foi escrito em 2016 mas ele ele me parece essa passagem da Vales que ela inaugura esse rompimento do silêncio que as mulheres passam a escrever e aí ela diz assim preciso erguer a ponta deste silêncio erguer a ponta deste grande solitário tapete urdido dia a dia em todos esses anos e que é a coberta de minha vida e que não é a coberta só da vida dela né mas a da vida de muitas outras outras mulheres muito bom e eu queria fazer eu queria fazer uma pergunta assim agora com essas produções e até essa Maria Altamira que ela estava colocando aí que é dessa editora Instante que pelo que eu estou vendo acompanhando essa editora ela está eles estão fazendo eu acho que elas acho que a maioria que trabalha é mulher elas estão fazendo uma reedição de obras né isso e aí eu não eu não cheguei a adquirir nenhum livro ainda dela mas eu fiquei pensando muito nessa questão do livro objeto né a mulher escreve já com uma subjetividade muito maior do que os homens pelo menos eu consigo fazer essa essa diferenciação assim agora mais lendo mulheres e a função do livro objeto né eu acho que também é uma que a senhora comentasse se isso também não é daqui a pouco uma como é que eu posso dizer uma propensão né do mercado editorial e da produção das mulheres de começar a fazer isso que tem mais sentido porque aí a gente vê em 2011 a Eliane Brum fazendo isso depois tem o Sul da Verônica Stiger que ela também que ela também faz ali no final e aí eu li o eu li o livro dela no na internet e eu não teve esse mesmo efeito né mas a folha grudada a folha bem grudada né a folha a folha de caça que também eu acho que é uma forma de de compactuar assim com com a recepção né tocar o leitor isso então eu vou te dizer eu vou te ajudar na tua hipótese então tá porque não deu pra dizer isso mas eu vou te ajudar na tua hipótese nesse livro aqui ó que a carta rainha louca tá como é evidentemente que eles fazem também eles eles digamos assim eu queria um outro outro verbo mas agora vai eu imito como eles como eles tentam mimetizar a própria carta tem certas passagens da obra que são rasuradas ó como se ela também não aquela parte claro que que tu leia aquilo porque tu tens acesso àquela parte que tá rasurada mas ela rasura também no sentido de dar essa verossimilhança da carta porque na carta tu poderias fazer isso né tu estarias escrevendo e ainda mais ela escrevendo no século XVIII com o bico de pena e ela então ela rabisca ela rasura e esse livro aqui tem muitas dessas rasuras logo no início eu achava assim muito estranho ó quer ver uma passagem olha aqui essa passagem aqui ó tá ela tá absolutamente rasurada mas não é uma rasura que evita a tua leitura ali inclusive tem uma passagem que a gente lógico que vai ler vai incorporar ao teu processo de reflexão e de interpretação da obra eu acho que sim Jaísa eu acho que sim agora nessa aqui da instante tem um a maior parte deles são mulheres mas eu acho que um deles ah é o ilustrador o ilustrador é um homem e ela fez antes de lançar o livro ela fez toda uma uma espécie assim de preparação em que ela conta como é que foram e aqui dentro ela também conta aliás já é uma grande jogada que tem uma outra coisa que é antes de se começar a ler a história ela tem uma sessão em que ela chama sobre o livro e que ela diz como foi o preparo editorial desse livro tá então ela diz que esse é um livro a ser percorrido ao som de um lamento e tem também já preparando a recepção do livro uma série de opiniões críticas então quando a gente lê a obra a gente já está de certa forma induzida a ler por aquelas opiniões que já são antepostas ao próprio texto acho que sim acho que tem essa preocupação dá até pra ser uma das coisas que a gente pode passar a observar adiante quando a gente institui o nosso grupo de coisas é um livro pra ler tem várias discussões pra fazer com esse livro eu inclusive confesso que quando eu li e vi que tinham já opiniões críticas eu digo não quero saber de ninguém fazendo a minha cabeça não quero ler isso aqui vou pular e depois é que eu vou ver se eu gosto ou não gosto mas tem é uma sacada comercial obrigada mais alguém e a Virgínia que é bem feminista eu fiquei interessada nisso que a Jaísa está falando porque eu acho que essa tendência assim editorial de pensar o desenho do próprio livro o livro como objeto é o livro como corpo também relaciona diretamente com o que a Maria Eunice estava dizendo porque ela partiu da ideia do corpo da presença de um corpo no texto dessas mulheres de um corpo que é invisível de um corpo que é torturado de um corpo que é mutilado interessante como na Eliane Brum o corpo aparece mas é um corpo mutilado que aparece muito significativo isso um corpo que é até amedrontador como na consciência do avaristo porque ela expressa esse medo da identidade obviamente que a identidade é atravessada desse corpo o corpo que se relaciona com a memória um corpo que por fim se relaciona que é que é texto um corpo que é texto e um texto que é corpo que é palavra essas duas coisas se fundem muito legal essa tendência editorial expressa isso essa relação muito bom muito legal acho que sim acho que sim muito legal fecha né dá pra gente pensar numa coisa exatamente porque o sentido do corpo não é só o corpo o sentido do corpo é outro sim exatamente tá bom legal isso ele amplia nesse sentido ele transcende ele mesmo ele abarca outras coisas é aí que eu acho que aquilo que a Isa estava falando de ser uma preocupação pode ser também dentro dessa perspectiva né de tu dar uma corporeidade pra esse objeto e talvez seja uma corporeidade diferente de outras que tenham aparecido em outros momentos históricos da literatura ou com narradores com autores homens e narradores que falam que falam mas eu acho que tem uma outra corporidade também é a barra é muito novo isso é isso mesmo então tá perfeito eu queria agradecer eu gostei muito desculpe eu um pouco em trombo relaciono com o corpo torturado esse para nós os timorenses ainda ligado com a nossa história como nós um país que foi colonizado pelos portugueses e foi ocupado pelos japonês e depois com a indonésia então havia uma torturação aos maioria dos povos do timor por isso que até o fim eles lutaram lutaram para ser um país de independência no terceiro milênio posso dizer que um país que foi independência no terceiro milênio é o nosso país que acontece com essa relação com corpos torturados então foi muito interessante mesmo que ainda não li mas para mim sinto muito interessante é bom é bom ler isso mas assim se eu fosse dar outro se eu fosse falar eu faria uma porção de outros títulos para falar porque tem hoje a literatura brasileira sobretudo escrita por mulheres eu gosto muito de ler isso para ver o que eu não leio a produzida por homens mas é claro que tem outras coisas aí muito boas também e a Virginia que é eu tenho uma questão também eu tenho pensado muito sobre organização de sistemas porque a gente pensa enfim a gente está tendo um encontro sobre literatura produzida por mulheres isso não é uma coisa comum ainda não está dentro do escopo da literatura adjetivada e aí eu acabo pensando muito em organização organizações sistemáticas como a própria história da literatura mais hegemônica que a senhora mesmo já falou que não conta muito com escritoras mulheres e aí eu fico pensando assim e me chama muita atenção esse texto da sugestão de tal pai tal filho da professora Flora Sissequinde para a gente pensar e tentar entender se esses textos de literatura brasileira contemporânea escrito por mulheres se eles de alguma forma se baseiam numa tradição de uma literatura escrita por mulheres eu acho que essa é uma reflexão questionamento que vai estar circulando na minha tese enquanto eu estiver desenvolvendo isso porque eu não consigo ver uma certa tradição eu vejo muitos textos de mulheres escritos no século 19 e até ao longo do século 20 são absolutamente machistas não tem uma preocupação de uma desconstrução dessa identidade e aí eu fico pensando assim como é que a gente chegou nesse ponto quais são os influxos que a gente está recebendo que talvez não sejam literários porque a nossa tradição de literatura escrita por mulheres muitas vezes não contemplou de fato questões pertinentes e ao mesmo tempo eu tenho uma impressão de que uma parte da literatura escrita por mulheres que chega para a gente essa parte é dessas mulheres que foram assim concomitantemente a vida de escritora também quase que militantes de causas feministas como que escreviam jornais ou outras questões assim e eu estou falando tudo isso que são mais pensamentos soltos do que um comentário específico porque eu acho que é interessante pensar essa questão da tradição e entender que talvez a gente leia mais os nossos contemporâneos homens do que talvez a nossa tradição de mulheres né e quando a gente faz hoje não quando eu disse ali tal pai tal filho foi até para dizer que não tem uma tradição feminina né isso é super interessante não tem a gente como e eu pensei muito na na Silvia Friedrich né que a gente tem falado muito dela agora ultimamente assim ela fala muito desse espaço do trabalho doméstico do trabalho do afeto desse tipo de relação e como lidar com os sentimentos é uma coisa que não está na nossa cultura assim pública do brasileiro né porque a vida a vida pública ela pressupõe outras coisas mas tem uma coisa eu acho uma das coisas que eu observo por exemplo a Cristina vai pode também me ajudar nisso eu acho que por exemplo tem um componente que já é um componente eu vou dizer um componente feminino até na própria organização das teses porque há alguns anos atrás tu era impossibilitada Isadora também sabe disso tu era impossibilitada de em qualquer tipo de tese tu te manifestar e hoje tu pode escrever qualquer trabalho em que a presença desse sujeito que tu está falando aí desse eu dessa manifestação dessa subjetividade está ali presente o ano passado uma aluna minha defendeu uma tese a Amanda que vocês conhecem que eu sempre recomendo a tese dela e ela me dizia ah eu gostaria muito de contar começar a minha tese com a história da minha avó mas eu sei que a banca não vai deixar não tu vai começar essa história com a história da tua avó porque tu vai depois fazer um gancho e toda a tua tese vai ser coerente com isso aí que vai ser possível fazer agora eu então quando fiz tese era impossível a gente se manifestar e até há pouco tempo atrás era absolutamente também impossível qualquer eu que aparecesse ali era arriscado e a gente escreve não botam ele ou botam c botam ele tá então tu vê como tu também tem uma outra é uma coisa de certa forma assim a gente vai notando que essa invisibilidade ela vai tomando uma outra afeição eu acho que tu tem que pensar mesmo essas coisas tu e a Jaísa que vão ser as sucessoras aí a Cássia né a Jorge eu acho que também então vocês é que tem que mexer eu não vou fazer mais nada eu só vou dizer olha podem fazer e vocês que tratem de se mexer e fazer criar coisas novas tá maravilha mais alguém gente Oi eu gostaria de fazer uma pergunta te apresenta sim Olá eu sou Sara eu venho da Venezuela eu estou aqui no Brasil há dois anos quase eu estou fazendo pós-graduação na PUC no programa de engenharia de materiais eu sou mais da parte de pesquisa científica mas eu gosto assim da da ciencias sociais também é eu escutando aquilo que estava falando a Virginia reforçou uma dúvida que eu tinha sobre o critério de de classificação da contemporaneidade que você falou você estava considerando 10 anos qual foi o critério para estabelecer esse tempo não foi simplesmente um critério subjetivo eu 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 peguei uma faixa de 10 anos eu poderia ter uma pego uma faixa de 5 né é porque nesses 10 anos aí eu encontrei um corpus literário que me ajudava numa espécie assim de organização do material que eu quero eu não eu não usei outro critério isso também eu posso por exemplo qualquer pessoa pode dizer no seu trabalho que o que está usando o sentido de contemporânea com relação a um período que abrange tantos anos tá não usei nenhuma filosofia aqui para para me para para me basear nessa questão dentro dessa faixa de 10 anos eu disse que era contemporânea contemporânea e eu tenho uma amiga que trabalha em Santa Catarina que eu também já dei um curso assim em que a gente brinca que às vezes a gente chama de contemporaníssimo aquilo que foi publicado há 3 anos atrás assim tá uma coisa que é mais do que contemporânea está mais perto de nós ainda então eu usei como um critério cronológico que eu definir como contemporâneo esses 10 anos de produção tá foi um critério meu tá entendi mas então a gente poderia esperar que há mais de 10 anos ou as tendências assim da fala poderia ser igual não eu acho que poderia igual Oi Oi não saiu aqui eu saí ah tá não sei por que que saiu não mas estamos te ouvindo mas não estou conseguindo ver vocês nem estou no zoom o que que eu faço agora peraí não eu queria dizer para ela eu não vejo ninguém ele vai daqui um pouco de certo ele vai voltar não sei porque ele parou aqui em casa eu acho o seguinte se eu mudasse talvez se eu alargasse isso aí para 15 anos eu já poderia ter outras características porque eu acho que a produção até poderia ter usado 5 anos para ficar melhor ainda mas é que tinha uns livros que me interessavam que não estavam em 5 anos estavam eu vou chamar de novo assim estamos quase nos dirigindo ao final sim claro alguém mais gostaria de fazer uma pergunta comentário uma colocação eu tá blanca não tô enxergando ninguém pode falar blanca te apresenta não é uma pergunta mas eu achei muito interessante os livros que você citou eu gostaria saber se existe um site onde podemos encontrá-los na de forma virtual os livros olha esses livros os livros da Conceição Evaristo que eu citei eles têm eles têm forma virtual tá esses têm eu não sei te dizer assim se todos os outros teriam acho que talvez da Eliane Brum também mas eu não sei não sei dizer com certeza eu não fiz esse levantamento não poderia assim te dizer talvez as gurias que estão mais acostumadas a usar procurar os livros possam te auxiliar nesse sentido desculpa mas eu não sei mesmo tá aí a Jaísa que procura bastante não sabe tem tem pra comprar em ebook né na Amazon mas assim gratuito é muito difícil até porque fica complicado de reproduzir o scanner do livro né mas tem o site tem o site ler livros que lá pode ser que tu encontre algum algum livro desses que esteja digitado já mas eu acho difícil assim acho bem bem difícil eu também na Amazon Blanca tu podes achar livros usados né e aí eles vêm tem um desconto muito bom né e fora isso tem a biblioteca da PUC né que agora eles abriram eles estão abrindo três vezes por semana de maneira mais limitada né com agendamento tu podes procurar lá na na própria biblioteca da PUC solicitar o livro e tu podes retirar lá no saguão da biblioteca entra no site da biblioteca e vê quais são como é que tá funcionando né esse momento de quarentena mas eles já abriram eles estão abrindo três vezes é assim veio uma informação pra nós e pros alunos né isso exatamente eu não livro de 2020 eu acredito que não tem ali mas assim livro de 2010 até 2015 eu acho que tem acho que já tem e agora quando a gente constituir um grupo aí de estudos de o que nós queremos fazer quando a gente voltar à situação mais virtual a gente pode até indicar livros pra vocês lerem né que sejam assim bem bem interessante vai ficar bem prof foi só só pra complementar eu achei na internet agora carta louca e maria altamira na amazon viu digital viu então passa digital é passa a informação então bem legal já olha são contemporaníssimos porque o o cartas a rainha louca é de 2019 e o maria altamira eu comprei esse livro em pré-lançamento ele não tinha nem saído quando eu comprei eles fizeram pré-lançamento e avisaram os professores alguns professores eu comprei nessa ocasião então ele deve tá saindo agora em maio na editora e já tá num formato digital muito bom já pra vender tem tá bom então perfeito eu não enxergo ninguém mas eu vou pedir pra vocês agora então já que nós estamos próximo do final da atividade coloquem o vídeo pra ver os rostos se possível pra fazer um print screen aqui pra nós divulgarmos no patch pode botar um batom eu não consigo entrar não sei porquê mas eu tô te vendo Maria Eunice daí eu te mando tá perfeito tá vamos ver quem quer entrar aí tô esperando aqui não sei porquê que houve essa pane aqui é acontece ainda bem que não caiu acontece ainda bem que aconteceu agora é vamos ver se o pessoal ali não vai caber todo mundo na tela porque são 26 mas eu vou fazer dois prints aqui tá tá bom sorriso tá agora vamos ver a outra tela aqui só um pouquinho pra pegar todos mas essa vida de zoom aqui tá fazendo com que a gente né aprenda cada dia novas técnicas agora eu não consigo pegar o resto dos 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 não sei como é que eu pego agora mas enfim tá gente eu agradeço então a professora Maria Eunice agradecemos né nossos fechianos né agradecemos a audiência né muito boa muito mais do que nós estamos pensando né e fiquem atentos aqui que nós vamos organizar mais outros webinars né gente e acho que eu particularmente aprendi muito aprendi bastante fiquei com vontade de ler muitas dessas obras aqui e eu acho que de repente se vocês tiverem a gente podia fazer para o próximo mês se a Maria Eunice aceitar nós podíamos fazer talvez umas leituras dirigidas hein Maria Eunice pode ser as gurias podem me ajudar aí essas que gostam de que são meus alunos pelo menos assim no PET nós temos o hábito de fazer nós temos uma mensalmente não semanalmente a gente lê contos né tem um livro muito bom para ler muito bom que tem uns contos muito bonitos pode ser o Olhos d'água da Conceição Evaristo e eu acho que esse tem em rede tem no formato digital ótimo Evaristo Olhos d'água é muito bom é um livro pequenininho fininho assim tem acho que uns nove dez contos e todos eles muito interessantes maravilha maravilha aí todo mundo tem que ler o livro que é para poder fazer uma discussão interessante com certeza e contos é sempre mais bem-vindo porque é mais curto e a gente tem mais tempo para discutir e também fica mais diversificado e tal perfeito é isso aí então tá então tá obrigada pela atenção tá e vamos então continuar nos nossos trabalhos aí tá obrigado pelo convite adorei obrigado professora olha tu vai ser escritor viu ele tem que falar com o orientador dele é o Claudio Delanois ué pois então tá ótimo o Claudio vai vai logo indicar não é deixa lá assim que voltar você já vai conversar com ele tá tá bom gente muito obrigada então tchau tchau uma boa quarentena para todos tchau tchau